Olá, eu sou a Tatiane e minha história se chama Black Friday com emoção. Bom, Black Friday aqui na Clear Say hoje é uma emoção por si só. Uma galera virando à noite na empresa, acompanhamento em tempo real em salas de guerra, um fala com o outro, o outro fala com um, enfim, aquela loucura, mas que sempre tiramos de letra. Aí em 2020 veio a pandemia, e-commerce bombando, Black Friday chegando e a sala de guerra agora era na casa de cada um. Foi nossa primeira Black Friday 100% remota. Já imaginou o desafio? Sim, muito desafiador. E pelo tempo que tínhamos, praticamente impossível, né? Mas Clear Say é Clear Say, inovação faz parte do nosso DNA. Por isso conseguimos fazer a primeira Black Friday 100% remota, deixando o mercado seguro e confiável com indicadores incríveis. E que venha a Black Friday 2021, remota ou presencialmente, estaremos preparados. E aí E aí E aí E aí E aí